Milhares de pessoas visitaram as cataratas do Iguaçu nesse domingo. O parque comemorou oito anos como uma das maravilhas naturais do mundo. A reportagem de Fidel Bavareng e Clayton Souza. A festa foi do parque e os convidados foram os moradores de Foz e municípios lindeiros, que nesse domingo puderam entrar de graça no atrativo. Eu já vim várias vezes, mas toda vez você para para observar a natureza, o quanto é lindo. Os visitantes também receberam plaquinhas para tirar fotos, com várias homenagens às cataratas. Milhares de pessoas foram ao atrativo. A prefeitura de Foz do Iguaçu cedeu 60 ônibus para levar os moradores da cidade. Uma delas é essa plaquinha aqui. A ideia é tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag CataratasDays2019. E o objetivo é que todas as pessoas que verem essa foto compartilhem. Foi assim que em 2011 as Cataratas do Iguaçu conseguiram alcançar uma votação expressiva na internet e se tornaram uma das sete maravilhas naturais do mundo. São oito anos de uma conquista histórica, que foi a eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das sete maravilhas da natureza. Então, é um momento de relembrar essa conquista e manter essa conquista viva na memória dos moradores e também dos turistas que nos visitam. Com uma vista dessa não tem coisa melhor, né? Então, acaba ficando tudo perfeito.